Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao novo programa do Sistema Sagres de Comunicação, Educação. Aqui nós falamos em educação em tom maior. E antes da gente começar a trazer a ideia do programa de hoje, eu queria fazer minha autodescrição para o nosso público de baixa visão. Meu nome é Laila Mello, eu sou uma mulher cis, de altura baixa, tenho os cabelos lisos, escuros na altura do ombro e hoje eu estou vestida com a camisa azul claro de manga longa e uma calça azul escuro. Eu queria falar com você hoje também a respeito da nossa proposta do programa. Nós aqui sempre vamos falar sobre a educação formal, aquela educação que está dentro da sala de aula, mas também vamos falar sobre a informal, aquela que rompe os muros da escola. E sempre temos uma pergunta que nos norteia, daqui a pouco a gente vai te contar qual que é e conversamos com você de casa e com especialistas. Hoje nós também temos uma convidada aqui no nosso programa e quem me acompanha nessa jornada de hoje é o professor Norberto Salomão. Olá, professor! Olá, Laila! Olá, professora! Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. Eu sou Norberto Salomão, um homem de meia-idade, estatura mediana, cabelos escuros, olhos castanhos, estou com uma calça jeans e uma camisa de manga comprida azul claro. Professor, e nosso programa sempre tem uma pergunta norteadora, né? Sempre que vai nos dizer o que nós vamos conversar aqui nesse programa. Vamos olhar na tela qual que é a de hoje? Vamos lá! Direito à educação para quem? Então no nosso programa de estreia nós vamos falar sobre direito à educação. E para falar conosco aqui no estúdio, nós recebemos com a gente aqui a Fabiane Lopes, ela que é doutora em educação e coordenadora do Comitê Goiás da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, professora! Como vai? Bem-vinda! Olá, obrigada! Eu agradeço o convite de vocês terem me trazido até aqui. Para que as pessoas de baixa visão possam também saber um pouquinho sobre mim. Sou uma mulher de meia-idade, de cabelos louros, estatura média. Estou também hoje combinando com estúdio, estou com uma blusa azul, calça preta e um casaquinho preto, meus cabelos na altura do ombro, meus olhos castanhos e agradeço e fico à disposição para a gente conversar hoje aqui sobre o direito à educação. E hoje nós estamos na mesma paleta mesmo, né, professor? Se a gente tivesse combinado, teria dado certo. Mas são coisas muito boas, né? Muito pra cima, que bom! Pessoal, veja, essa questão da educação e direito à educação é super importante, né? E a nossa equipe foi às ruas para saber o que o povo tem a dizer sobre isso. Será que o povo tem conhecimento sobre o que são direitos à educação? O senhor acredita que no Brasil existe direito à educação? As pessoas têm acesso à educação? Olha, eu acredito que sim, né? Agora é mais na teoria, porque na prática é complicado. A sociedade hoje é uma sociedade difícil de lidar hoje, né? Então, assim, mas se for no âmbito de você procurar a sua educação sobre os seus direitos, eu acho muito difícil, né? Olha, existir o direito existe, mas existe uma limitação principalmente econômica em relação ao direito à educação. Por exemplo, você não pode afirmar que uma pessoa que quer medicina, ela tem acesso a cursinho de qualidade, ensino de qualidade, tem as mesmas chances de entrar em uma universidade pública do que uma pessoa que não tem poder financeiro para ter esse tipo de coisa. Acredito que existe, só que, né, pela maioria da população ter baixa renda, então a maioria não tem um... não exerce esse direito de uma forma justa e também de uma forma decente, né? Que dê todo apoio, enfim. As pessoas no Brasil têm direito à educação? Qual que é a sua opinião? Direito tem, né? Não tá tendo muito acesso à educação por verbas que não estão sendo repassadas, né? Mas direito tem, sim. Porque, principalmente, assim, creche, o CMEI de hoje tá muito fraco, não tá tendo porta aberta pras crianças que precisa. Há muitos pais que precisam trabalhar e não tá tendo vaga pros seus filhos. Você acredita que no Brasil esse direito existe, de fato? Eu acho que o direito à educação, ele ainda não é assegurado, já que a gente entende que tem várias crianças, principalmente aqui em Goiânia, que ainda, né, lutam muito pra poder acessar tanto o CMEI quanto a educação aí a partir do primeiro ano. E eu acho que, principalmente, no ensino superior, né, que a gente entende que tem a burocracia dentro do SISU e também a questão do acesso, né, porque você não tem já o direito à educação assegurada, então, quando você vai pro ensino superior, você já não tem, menos ainda, porque a pessoa não entende como que funciona o vestibular, não consegue ter essa conversa, né, esse diálogo com os professores. O direito à educação seria, além desse acesso, o ingresso das instituições de ensino, também tudo aquilo que permeia a permanência desses estudantes, tanto direito à alimentação, ao lazer, então é muito fácil você colocar uma criança, um jovem, um adulto numa instituição de ensino, que ele não vai conseguir se manter nem aprender, então esse direito não é assegurado, de fato. Se eu não me engano, o direito, ele tá na Constituição, né, de 1988, que é o direito à vida, quer dizer, o direito à saúde, à educação, à moradia, então é o direito constitucional, mas infelizmente nem todos têm esse direito, né, dependendo da região, de onde vem, o acesso, as condições, porque famílias mais vulneráveis acabam não levando os filhos pra escola pra poder trabalhar, pra poder ter renda pra família, então quem é a gente pra julgar? A questão é ter políticas públicas que façam esse direito ser ampliado pra todos, então eu acho sim que, como o próprio nome fala, é um direito, é um dever do Estado, mas infelizmente nem todas as crianças têm acesso a isso. Nem todos têm, né, muita gente tenta e não consegue, hoje em dia tá tudo mudado, tá diferente, não consegue, não tem vaga, não vai longe, não tem condições de ir, nem nada, então fica difícil. Todos têm acesso à educação ou não? O que o senhor acha? Aqueles que querem aprender, eu tenho acesso, agora tem uns que tem acesso, mas não quer aprender. Não grava nada, não pega nada pra si, entendeu? E aí fomos às ruas pra ouvir a população do que é o direito à educação, professora Fabiane, o que é o direito à educação e quem de fato tem acesso a esse direito no Brasil hoje? Sabe que eu tava ouvindo o pessoal falando ali nas ruas e todos têm muita razão no que eles falam. Direito é, está estabelecido, já está, é constitucionalmente estabelecido. A questão não é o direito, a questão é realmente o acesso à permanência, porque precisam haver políticas públicas que possam garantir que os estudantes que têm idade, que são o que é correspondido à educação básica, possam ter o acesso garantido. Mas uma das pessoas ali falou algo, desculpa, que eu considero, assim, primordial. Não adianta ter o acesso se você não garante a permanência, se você não garante a assistência. E a gente tá falando de uma educação que não abrange só crianças e jovens, e sim também adultos que estão num processo de formação profissional, de futuro, né? Então, são muitos os desafios. Direitos existem? Existem, só que nem sempre assegurados, né? Então, nós sabemos que, infelizmente, as políticas, elas precisam estar muito presentes e não só uma política sendo feita, votada e aprovada, mas ela tem que ser implementada também. Professor Norberto, a professora Fabiane acabou de falar sobre legislação. Vamos ouvir como é que foi esse aspecto da legislação brasileira em relação a esse direito à educação? Nós conversamos aqui com o professor Salomão Chimenez, que ele é integrante do Grupo de Trabalho de Políticas Educativas e Direito à Educação do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Vamos ouvir. São 35 anos de vigência da Constituição Federal de 88, e essa Constituição, ela tem um capítulo importante sobre o direito à educação, do artigo 205 ao artigo 214 da Constituição. Antes disso, no artigo 6º, a educação é considerada o primeiro dos direitos sociais a serem assegurados a população brasileira, ou seja, essa previsão constitucional, essa promessa da Constituição de 88, ela tem a ver com uma ideia de afirmar um papel do Estado como Estado social garantidor dos direitos básicos de cidadania da população brasileira. Dentre esses direitos estaria o direito à educação. Portanto, a Constituição previa que o Brasil avançasse no sentido de assegurar condições de maior igualdade, equidade, não discriminação, redução das disparidades federativas, das discriminações. Esse é o projeto da Constituição Federal de 1988, e ele se reflete também, este projeto, no capítulo da educação. Então, a gente poderia fazer, olhando retrospectivamente, um breve balanço do que aconteceu nesses 35 anos. Inegavelmente, o país, o Brasil, hoje, passados 35 anos, e sobretudo em função do processo de redemocratização e depois desse exercício democrático que nós vivemos no país nas últimas décadas, levou a que o direito à educação fosse cada vez mais conquistado pela população. Então, num balanço geral, hoje se assegura mais acesso à creche, acesso à escola. As escolas hoje no Brasil, comparadas ao que eram na década de 70 e 80, elas têm melhores condições de infraestrutura, de qualidade, atendem a mais crianças, jovens e adultos. O magistério, ou seja, há uma lei importante aprovada nesse período, que a gente pode comentar um pouco depois, que é a lei do piso nacional salarial dos profissionais do magistério da educação básica, também prevista a partir da Constituição, numa lei específica. Os professores hoje têm um salário melhor do que tinham, muito melhor do que tinham antes da previsão constitucional. Nós temos planos nacionais de educação, um plano, inclusive, com vigência até o próximo ano, e estamos num momento de discutir o novo plano. Então, eu diria que, como balanço geral, nós avançamos e avançamos muito, ainda que seja fundamental reconhecer que há muitos desafios, há muitas desigualdades, há muita dificuldade de acesso, de qualidade, e tivemos também, importante dizer isso, um retrocesso nos últimos anos, ou seja, sobretudo a partir de 2006, com a emenda constitucional 95, do teto de gastos, a interrupção de um processo de investimento social na escola pública, na universidade pública, nós tivemos alguns retrocessos. Mas, como panorama geral de 35 anos, o balanço é positivo. Muito bem, é isso, quer dizer, tem legislação ampla para isso, né, doutora Fabiana, Laila, né, há uma legislação ampla, os direitos estão aí, mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte, por exemplo, para o campo prático, um jovem que quer prestar um curso para o curso de medicina, ele vai encontrar barreiras que ainda não conseguem ser plenamente suplantadas pelo que a legislação estabelece, mesmo a gente tendo lei de cotas ou outras questões. Só acha que há necessidade de um engajamento maior da sociedade para que haja uma ampliação desses direitos e dessa acessibilidade? Veja, nós temos a desigualdade, como o Salomão trouxe ali, que é inegável. O nosso país é um país continental. A gente não pode achar que todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas garantias. Uma coisa é estar assegurado na Constituição o direito à educação. A outra coisa é haver políticas de acesso a essa educação. Só que, infelizmente, nós sabemos que entre um e outro há abismos, há rupturas aí muito importantes e significativas. E isso diz respeito, inclusive, à formação anterior que esse jovem que quer fazer medicina e que venha, por exemplo, de uma realidade socioeconômica menos favorecida, ele não vai ter as mesmas condições de competir. Porque a gente sabe, é uma palavra horrível, a educação não gosta de falar com palavras como competição, mas a gente sabe que vivendo numa sociedade é isso que se tem. Competir com alguém que tem condições, que estuda num ambiente que é favorável, é muito diferente do que você estar num ambiente menos favorável com menos condições, é lógico. As políticas de cotas, elas são políticas importantes e eu não considero que elas sejam só reparadoras históricas. Elas são políticas de diminuição de desigualdades e que são necessárias nas universidades. Quando foi falado anteriormente, no bloco anterior, que as pessoas na rua falando, um dos homens falaram assim, quem quer, consegue, quem quer, capta as coisas e consegue. Às vezes não é só o querer, porque existem outros fatores. Então, nesse exemplo que você me traz, uma pessoa que quer fazer um curso de medicina, mas que não tem uma trajetória educacional favorável, ela vai ter muito mais dificuldade. Não é impossível? Não. Mas nós sabemos que estatisticamente é muito menor a chance dela ter acesso. O que seria importante? E eu acho que são muitas as iniciativas nesse sentido. Cursinhos populares, espaços de discussão e de ampliação dessa visão da educação. Nós sabemos que só a educação formal dentro da sala de aula, muitas vezes não basta, para alguns cursos como medicina, por exemplo, que é um curso muito concorrido, ou um curso que exige uma preparação maior. Mas também a educação trazer mais significados. Então, a educação formal sendo feita no ensino médio, trazendo algo significativo para os estudantes, algo que eles percebam, o contexto que eles estão inseridos, e que isso traga para eles a realidade próxima, para que se quebrem algumas barreiras na educação de algumas disciplinas especificamente, seria fundamental. Só que, infelizmente, o que nós temos nesse momento? Uma lei, que é a BMCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que engessou ainda mais o ensino médio. E, assim, falando especificamente do ensino médio, trouxe um engessamento ainda maior, com redução desse espaço de reflexão, de crítica, de momento de ampliação desses aspectos mais voltados para a realidade. Então, quando há esse engessamento, a gente percebe que as pessoas têm menos vontade de estar participando desses espaços, pela falta de oportunidades, enfim, mas também menos oportunidade de estar mais inserido nesse meio competitivo que a gente tem. De entender que é um direito à educação, que é um direito constitucional, que as pessoas têm direito a esse acesso e estarem envolvidas nesse processo. É, eu penso que todo mundo entende que a educação é um direito, né? A gente ouviu isso. Todo mundo sabe e entende minimamente que a educação é um direito de todos e todas. O problema está sendo na garantia desse direito, e daí isso independe da escola. Porque, muitas vezes, acaba caindo exatamente no campo mais frágil da educação, que é a ponta dela, que é a escola. Então, é a escola que é ruim, ou os professores que não sabem ensinar, ou alguns fatores que são relacionados ao ambiente. E, às vezes, não é o ambiente, porque o ambiente é influenciado por políticas que determinam o currículo, como que vai ser trabalhado determinadas questões na escola. O cerceamento, muitas vezes, aqui em Goiás, nós estamos vivendo momentos recentes de cerceamento, de pensamentos, onde os pais estavam fazendo denúncias sobre supostas ideologizações dos professores. Professores que estavam trazendo outras questões. Então, assim, esse tipo de ações que são estabelecidas acabam fragilizando o espaço da escola. Pausa rápida aqui na educação. Fica ligado aí, porque no próximo bloco nós vamos falar direito à educação relacionado aos profissionais da educação. Até mais! Estamos de volta aqui com a educação. Aqui nós falamos de educação em tom maior e hoje nós recebemos a professora doutora em educação, a Fabiane Lopes, mais uma vez. E aí, professor Norberto, vamos continuar falando de educação? Vamos continuar falando de educação, de direito à educação. E agora a gente vai ouvir o Chico Soares, né? Doutor Chico Soares, que já foi presidente do Inep, né? Só lembrar que o Inep é aquele instituto, por exemplo, que elabora a prova do Enem, né? Ele foi presidente do Inep entre 2014 e 2016. E a gente vai ouvir um pouquinho do que ele tem a dizer e depois a gente repercute aí. A Constituição, naturalmente, ela vai especificar o direito de uma forma genérica. Então, eu me referi ao 205 e lá está dito a educação de todos, dever do Estado e logo complementa. Para que a educação? Ela, basicamente, a gente está dizendo, é para o florescimento da pessoa, né? Para a inserção no trabalho e na cidadania. Ou seja, a criança, o jovem, teve o direito garantido quando ele aprendeu aquelas coisas que a inserção, a participação na sociedade exige. É muito importante a gente sublinhar essa ideia do aprendizado. Educação é aprendizado, né? Nós podemos dizer quais aprendizados. Hoje a gente tem uma visão alargada dos aprendizados, mas são aprendizados. Portanto, são esses aprendizados que precisam ser, eu vou repetir minha palavra, concretizados. Nós temos leis, o país tem a lei de diretrizes e bases, que vai especificar com muita clareza como o ensino, o aprendizado vai ser organizado nas várias etapas, nas várias modalidades. Então, nesse sentido, nós temos um conjunto de normas legais bastante sólido. Nós temos problemas na implementação dessas normas. Acho que é importante, nós estamos falando de 35 anos da Constituição, verificar como que o direito foi atendido progressivamente de uma maneira mais ampla. Mas ele não está completo. Nós não estamos com a tarefa de garantir direito à educação completa. Mas vamos reconhecer que há 35 anos atrás, nem toda criança tinha acesso nem ao ensino fundamental. Hoje isso ocorre. Nós temos a educação infantil já com níveis de cobertura bastante altos. Mas nós temos os problemas do abandono. Com 13, 14 anos, os adolescentes começam a sair da escola. Mas são problemas diferentes. Quer dizer, vamos dizer que nós caminhamos, nós caminhamos de uma forma que a gente deve comemorar, mas não é suficiente. Quer dizer, o país, durante muitos anos, ele foi muito pouco cuidadoso com o direito à educação. Nós passamos muitos anos, de certa forma, negando às crianças a possibilidade de uma educação, de um aprendizado de qualidade. Agora, desde a Constituição, nós temos caminhado. Mas há muito o que fazer ainda. Hoje, no Brasil, a gente pode dizer que toda criança, em algum momento de sua vida, ela esteve matriculada em alguma escola. Quando ela está na escola, ela é captada pelo censo escolar. O censo escolar é um enorme esforço administrativo. Ele tem os seus problemas, mas muitíssimas qualidades. Então, nós podemos acompanhar as crianças e, portanto, podemos saber em que escolas elas estão matriculadas, em que ano escolar, em que modalidade. Ou seja, a permanência regular da criança é a primeira coisa que nós gostaríamos de ter. Mas isso sozinho não faz o direito. Eu tenho que ter permanência e eu tenho que ter aprendizado. Como eu disse há pouco, o primeiro dos aprendizados é a leitura, que seria o fundamental. Então, nós temos desafios nas duas dimensões. Pois é, professora Fabiane. O professor Chico Soares nos falou sobre aprendizagem relacionada ao direito à educação. Como é que a gente pode pensar nesse direito associado à aprendizagem? Eu acho que são coisas muito importantes que o professor Chico trouxe ali no sentido de assim, direito está garantido. O acesso, as políticas estão tentando, na sua medida, fazer. A permanência é o nosso problema, a conclusão, né? Porque também permanecer, mas também é concluir o ciclo, né? Mas dentro de tudo isso, a gente tem um fator que é muito importante, que é a aprendizagem. Porque não pode ser só uma estatística de números, como ele falou no censo. O censo é importante, traz números importantes, sem dúvida. Mas não pode ser a única coisa que cerceia ou que dá a base na educação. Ele precisa estar presente, inclusive, para entendermos como que está o papel dos estados e municípios nessa distribuição de todas as verbas da educação que são necessárias para o andamento de uma educação. E eu estou aqui falando de uma educação pública, né? Que é o que a gente tem na nossa grande maioria do nosso país. A garantia dessas políticas, elas são para amplas redes. Agora, o acesso a esses investimentos públicos é fundamentalmente para a educação pública, que é o que a nossa maioria da população necessita. E a aprendizagem, como é que fica? Então, a aprendizagem, ela passa por vários elementos, por vários fatores. Ela passa desde a política que é estabelecida por meio de uma lei, que é o que é preciso ter, né? Minimamente, para que aqueles estudantes aprendam. Ou seja, um currículo minimamente estabelecido, que ele não é um currículo vinculante, nem fechado em si, ele pode e deve ser levado em conta com a regionalidade que nós temos, mas, ao mesmo tempo, nos impõe algumas questões, né? E, de novo, eu vou insistir na questão que a BNCC acaba trazendo um currículo que fecha questões, possibilidades, diferente do que nós tínhamos antes nas diretrizes apresentadas. E outro fator importante é a questão da formação de professores, porque não podemos achar que o professor, ele é algo, assim, alguém que passou por uma formação inicial no nível superior e isso bastou, né? Então, a formação do professor, para que a gente tenha a valorização desse profissional, isso passa também pela questão da formação que ele tem que ter de forma permanente. Então, esse professor precisa estar em constante aperfeiçoamento, construção de conhecimento. Eu não gosto muito da palavra de capacitação, porque capacitação, eu acho que ele, a pessoa é capacitada para tal questão. Ela engessa. Ela engessa, no meu ver. Isso é uma questão muito particular. É a palavra que mais se utiliza. Eu prefiro falar em formação contínua mesmo, no sentido do professor estar se vendo, se revendo, se reconstruindo na formação, né? E na sua prática. Então, esse sentido, ainda eu percebo que não está muito bem estabelecido, não há uma garantia muito forte. Claro, existem muitas ações das redes públicas, o próprio MEC, com propostas de cursos, mas nós temos um contingente de professores no Brasil muito grande, né? É na esfera de milhões. Então, como realmente conseguir subsidiar para que todos eles tenham uma formação continuada? Verdade. Doutora Fabiana, vamos colocar uma pimenta aí na coisa? Bora. Que é o seguinte, direito à educação, permanência, acesso, né? Está certo. Até que ponto a constituição de um currículo escolar também não é um limitador do direito à educação? É, então. De novo na pimenta, e de novo eu falando, né? Trazendo essa questão da BMCC, e eu acho que vocês já percebem que eu tenho algumas questões, eu acho assim, é uma lei, cumpre-se enquanto lei. Mas nós podemos e devemos, enquanto educadores, também questionar aquilo que não aceitamos de alguma forma, né? Então, há essa limitação, sabe, professor? No sentido de, você pode utilizar aquilo que está estabelecido na BMCC como um parâmetro inicial e final, né? Sim. Que aí o engessamento que você trazia antes, né? O engessamento acaba sendo ali. É algo que eu não consigo sair dessa limitação, e aquilo é o começo, início e fim, né? O início e meio e fim. Deixa eu até pedir para a senhora ampliar. A senhora acha que o currículo que a gente tem hoje, que é ensinadoras nas escolas, é realmente o que os nossos jovens devem aprender para estarem preparados para a vida? Porque querem, né? Também disse muito nesse sentido. Eu acho que nós temos duas visões aí numa mesma educação básica, pensando que educação básica e crianças de 4 a 17 anos. Então, os currículos que estão estabelecidos na BMCC, na BMCC, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, não são os ideais, mas são os mais próximos de uma realidade. E eu acho que as escolas, as redes, elas estão trabalhando de uma forma que poderia ampliar, mas eu acho que ainda não é tão falho ou carecem de questões a serem discutidas, mas há uma continuidade de algumas questões tratadas em diretrizes anteriores. Agora, o ensino médio realmente trouxe uma ruptura. Então, se a gente já tem aquilo que o professor Chico trouxe, um nível de ensino que a gente sabe que tem evasão, que é um nível de ensino que acaba estabelecendo uma ruptura na educação básica e que é importante porque, sem o ensino médio, as pessoas não vão para o ensino superior. Então, me parece, e eu não quero ser leviana quando eu falo isso, mas me parece que há um sentido muito bem programado na BMCC de cercear algumas questões exatamente para um... Eu não vou desimpedir, gente, porque é uma coisa muito, assim, incisiva, mas dificultar o acesso ao ensino superior, né? Porque quando a gente olha fria e cruamente para a BMCC do ensino médio especificamente, a gente entende que ali tem uma grande parcela da população que está sendo preparada para trabalhos que não requerem questões de reflexão, de crítica intelectuais tão avançadas, que é o mercado de trabalho mais, digamos, menos valorizado no Brasil, mas que é uma mão de obra que é necessária. Mas nós podemos ter uma mão de obra dessa magnitude com maior visão crítica e reflexiva também. Só que se estabelece ali, nesse momento, nessa política pública, uma ruptura disso, em que estudantes que estão em escolas privadas e dessa natureza têm acessos diferenciados aos estudantes que estão nas escolas públicas. Porque há uma divisão, há um currículo sendo trabalhado de forma diferenciada. A professora Fabiana falou aqui de acesso, de profissionais de educação, de ensino médio, de Enem, falamos mais cedo, são temas que podem rechear vários outros programas aqui. Sem dúvida. Mas hoje nós vamos falar sobre direito à educação e agora a gente queria voltar lá para a questão dos profissionais da educação. Nós fomos ouvir o presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Heleno Araújo, que nos falou sobre a importância da gente olhar para as pessoas. Quem faz educação lá na escola? Vamos acompanhar? A educação é feita por pessoas, por seres humanos. Isso é assim desde o princípio, quando vamos para a história da humanidade. As famílias educando, formando seus filhos, depois a instituição da escola, um espaço de socialização, mas de seres humanos cuidando de seres humanos para o processo de aprendizagem. Então, pensar o direito à educação em nosso país tem toda a relação com um quadro de pessoal que você vai estar profissionalizando para atuar dentro da escola. Você tem um quadro completo de funcionários profissionalizados, o que significa que o porteiro, a merendeiros, a iniciativa, tem que ter curso na área da educação. O professor tem, mas é bom lembrar que ainda nós temos um número grande, vamos dizer assim, para o formato do nosso país, de professores que ainda são considerados leigos, que estão ministrando aula, mas não têm uma formação adequada. Nós temos um número maior de professores que atuam em uma disciplina na qual ele não tem a formação inicial. Então, eu sou formado, por exemplo, em biologia, me coloco para dar aula de matemática, de física, de química. E é diferente. Cada um tem sua formação específica nesse processo. Então, todos esses movimentos que ainda existem no nosso país, e só para ter ideia, Germano, por exemplo, matemática. 25% dos professores que lecionam matemática na escola pública não são formados em matemática. Um quarto. 26% que lecionam português, a língua portuguesa, não são formados em língua portuguesa. Veja aí o impacto que isso tem no trabalho com os nossos estudantes para motivá-los a permanecer na escola e concluir seus estudos. Por isso, é, sim, uma relação muito forte do quadro de funcionários que nós temos dentro da escola com a garantia do direito à educação. Esse é um dos prejuízos. Um outro que a gente escuta sempre, infelizmente, é o processo de contratações temporárias que nós temos nas redes. Nós temos queixas de estudantes que disseram assim, olha, eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu tive quatro professores de matemática. Como é que pode? Essa relação tem que criar vínculo. Para nós, professores e professoras, nós consideramos o primeiro dia de aula o dia mais importante do ano letivo, que é a sua chegada, é o vínculo que você vai criar com a sua turma. Você se apresenta, a turma vai ser apresentada, você cria um vínculo. Imagina você mudar de professor quatro vezes no próprio ano. Então, você não cria vínculo nenhum. E ao não criar vínculo, você não consegue desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Você não consegue acompanhar o aluno em cada etapa do seu crescimento. E isso traz dificuldades e problemas de formação aos nossos estudantes, de conhecimento, de aprendizagem para os nossos estudantes. Ouvimos, né, professora Fabiane, o professor Heleno, que representa os profissionais da educação aqui, queria trazer uma questão que ele levantou, que é a importância da gente pensar não só na formação dos professores, mas de como a escola funciona. Nós sabemos que a escola não está só ali na sala de aula, né? Ela tem uma equipe gestora e até uma equipe de limpeza, equipe da merenda. Qual que é a importância da gente também pensar nesse direito à educação, mas relacionado à formação e também valorização desses outros profissionais da educação? É fundamental, porque nós precisamos entender que a escola é feita de várias pessoas e todas elas precisam ser consideradas como educadores. Então, independente do papel que eles desempenham nessa escola, eles estão num processo educativo. Lá no início do programa, você trouxe que a visão que o programa tem é da educação formal, mas também da educação informal que rompe esses muros. Então, eu acho que agora eu retomo isso dizendo assim, desenvolver um trabalho com esses profissionais que estão dentro da escola, colocá-los no papel, e não é só colocá-los nesse papel no sentido de dar uma medalhinha dizendo que ele é educador, mas realmente conseguir fazer com que eles se sintam educadores, alguém que faz parte de um processo. Porque a merenda é absolutamente importante, porque sem a merenda o estudante passa fome e não consegue aprender. A limpeza é algo absolutamente importante, porque sem um lugar minimamente asseado, não se tem como ter aprendizagem. A questão da equipe técnico-administrativa é importante, porque a documentação é algo absurdamente importante na educação. Não é só o professor chegar e dar aula, tem todo um, assim, digamos, uma retaguarda que garante isso, inclusive para que ele tenha uma sala, equipamentos, minimamente, a infraestrutura, né? E a equipe gestora, que é a equipe que vai representar esses professores, que vai levantar as demandas da necessidade desse espaço. E o que a gente não pode esquecer é que a escola, ela não pode ser uma ilha. Ela está inserida num espaço, numa comunidade. E eu sempre falo isso para os meus estudantes, na universidade, nós precisamos entender que a escola não pode se furtar, a perceber a sociedade que está no seu entorno. porque ali dentro são pessoas de uma sociedade real. Então, a gente não pode falar dentro de uma escola de coisas irreais, imaginárias, sendo que as crianças, os jovens, vão sair dali e vão voltar para o mundo real. Como se a gente tivesse uma bolha dentro da escola. Exato. Então, assim, me parece que em muito tempo a educação começou, em algum tempo, né? A educação começou a ser um pouco rechaçada pelo fato dela ficar se isolando dessa sociedade, acreditando que aquilo que ela fazia ali dentro era importante, mas que não respingava. E eu acho que hoje, e quando eu digo hoje, eu estou falando assim, 30 anos para cá, eu acho que as pessoas começaram a entender melhor, e nós nos aprofundamos enquanto pesquisadores da área da educação, que a escola é um organismo vivo, que ela é uma representação da sociedade, mas ao mesmo tempo que a escola precisa contribuir. Então, ela precisa diminuir esses muros, ela precisa entender o espaço onde ela está e trazer parcerias com a própria comunidade. Para isso, os conselhos escolares são, e tem um papel fundamental, porque, afinal de contas, na constituição de conselho escolar tem representação da gestão, da equipe técnica administrativa, da equipe de manutenção e limpeza, dos pais, dos estudantes, dos professores, né? Então, é uma... Uma gestão democrática, pensando isso. Exato. É uma oportunidade de, assim, daquela escola, daquele espaço educativo, discutir as necessidades que se tem dessa comunidade e a escola pode ser um polo para isso, pode ser uma geradora de discussões. Nós estamos falando até agora, né, professor Norberto, na questão do direito à educação, muito relacionado à educação básica, a inicial. Mas, no próximo bloco, fica aí, a gente vai falar sobre educação no ensino superior. De volta aqui na educação, programa aqui do Sistema Sagres que traz educação em Tom Maior. E agora, nesse nosso último bloco, nós vamos falar, né, professor Norberto, sobre educação no ensino superior. É isso mesmo, Laila, professora Fabiana, todos e todas que estão nos acompanhando aí, veja que nos últimos anos o acesso a um curso superior aumentou. Os censos têm demonstrado isso, as pesquisas têm demonstrado isso. Só que, apesar de tudo isso, apenas 18,1% de jovens entre 18 e 24 anos é que estão na universidade. E sobre isso, a gente vai trazer a presidente da União Nacional dos Estudantes, a Manuela Mirella, para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Vamos dar uma olhadinha? Acessar a universidade permanecer ainda é um grande desafio, principalmente para um recorte de uma população que é mais vulnerável socioeconomicamente, né, para a juventude negra, quilombola, indígena. Então, o que é que nós fazemos um diagnóstico da história para poder a gente conseguir, inclusive, propor alternativas e saídas para esses problemas? nós tivemos na história algumas vitórias quando se tange no debate da reforma universitária, a democratização do acesso ao ensino superior. Há 10, 12 anos atrás, a gente tinha uma outra realidade de universidade. Com a lei de cotas, por exemplo, a gente conseguiu democratizar o acesso ao ensino superior. O Reúne, que foi o programa que ampliou, interiorizou as universidades federais no Brasil, foi uma política de democratização do acesso ao ensino superior. O que a gente precisa avançar? Entendemos que a gente conseguiu transformar a cara da universidade. É certo que hoje a universidade que nós temos tem muito mais estudantes mulheres, negras, negros, periféricos, que têm acesso a esse espaço. Porém, a gente bate num problema que é circunstancial. a permanência. E o que é que tange? Porque quando se debate a evasão, que é um grande problema hoje no ensino superior brasileiro, assim como no ensino básico, por que os estudantes evadem da universidade? Nós estamos participando da UNE de um grupo de trabalho, de pesquisa junto com o MEC, para que a gente consiga apontar quais são esses desafios e as causas da evasão universitária. E para nós, da UNE, está mais do que explícito, é que uma das principais causas é a dificuldade de permanecer. A permanência, quando se fala do debate do acesso à universidade, é a passagem de ônibus que precisa ser paga para chegar na universidade, é o prato de comida para poder se manter porque ninguém estuda com fome, é conseguir tirar uma xerops, conseguir comprar um material didático, não ter que escolher entre estudar e trabalhar. A UNE apresentou um estudo técnico que se chama De Lá Pra Cá, 10 anos da lei de cotas e lançamos uma campanha Eu Defendo as Cotas pela Entrada e Permanência na Universidade. Então, a gente está na luta defender as cotas porque as cotas abrem portas, elas abrirem portas, elas permanecem abrindo portas e elas precisam continuar no futuro abrindo portas também até que a gente consiga transformar a sociedade, diminuir as desigualdades sociais quando se fala do acesso a esses espaços de ciência, tecnologia, inovação que nos foram negados. Pois é, professora Fabiana, e Laila é uma questão que até emociona a gente, porque realmente existem todas essas dificuldades. Se a gente observar, por exemplo, que de cada quatro adultos que não são alfabetizados, três são mulheres, então entra uma questão de gênero que é importante. Ela falou ali também sobre as cotas raciais. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, é os críticos das cotas raciais. Ela disse que a universidade mudou a sua cara, mas muita gente não está gostando dessa cara aí não, porque está dizendo que quem chega não chega por mérito e que isso acaba prejudicando as pesquisas científicas, o desempenho acadêmico, enfim. O que a senhora tem a dizer? Como é que a senhora avalia esses que criticam o sistema de cotas? Então, sabe Norberto, a gente tem uma questão muito complicada que é uma elitização de algumas áreas do conhecimento. Então, a gente precisa pensar numa universidade em diferentes aspectos. Se eu pensar numa universidade em cursos de bacharelado, eu tenho extratos de cursos de bacharelado que diferenciam muito a questão do nível socioeconômico e das pessoas que ali estão. Quebrar esse status quo desses nivelamentos é realmente difícil, porque esses cursos tradicionalmente, culturalmente, no nosso espaço, no nosso país, desculpa, eles foram criados para a elite. Eram cursos que eram destinados exatamente para pessoas que tinham um poder econômico, já bem estabelecido. Era uma perpetuação de poder, porque vejam, nós não podemos negar aqui que quem tem educação tem poder. Poder de transformar o mundo, poder de transformar uma sociedade, poder de estar participando de forma efetiva, poder de ter voto, voz, vez, né? Num momento muito próximo da nossa realidade, do nosso tempo agora, ali na década de 50, nós tínhamos 75% da população analfabeta. E qual era a grande questão nesse momento? Só podia fazer uso do voto, do sufrágio, quem era alfabetizado. Então, nós tínhamos uma parcela significativa da população que não votava, que não participava socialmente. Se a educação está garantida na nossa Constituição para dar direito à sociedade, à cidadania, à representação, à participação, então a educação precisa ter um aspecto transformador. E aí a gente tem, como eu estava falando, no ensino superior, dois extratos, que é a parte dos cursos em bacharelado que tem essas diferenciações. tradicionalmente são cursos que estão ligados lá na área das exatas, na área biológicas, biomédicas, enfim, na área das sociais aplicadas. São cursos que, todo pai sonha que seu filho faça. Eu quero que meu filho seja engenheiro, médico, advogado. E tem outras ramificações e outros cursos, claro, tão bons e com grandes profissões que são desenvolvidas ali nesse meio. Mas esse é um aspecto. O bacharelado tem uma visão específica dentro do espaço universitário. Mas aí eu vou para o meu lado, para o meu métier, que é o lado da licenciatura. Aí a licenciatura nós temos um problema maior por vários fatores. Dentre eles eu posso destacar assim, a diminuição de pessoas, do interesse das pessoas de querer fazer uma licenciatura e daí a gente volta naquela conversa, falta de valorização do profissional da educação, falta de oportunidade, uma discrepância que a valorização também passa pela questão do salário. Então há uma discrepância nisso. E além disso nós temos muitos estudantes trabalhadores, porque geralmente são pessoas que têm um nível socioeconômico, isso não é a grande maioria, é óbvio, não é 100%, mas uma porcentagem significativa que precisam ajudar na sua família ou na sua família de origem, pai, mãe, enfim, ou na sua família de constituição ou sozinho mesmo, porque muitos optam por isso. Então nós temos estudantes trabalhadores. E quando nós temos estudantes, trabalhadores, mas ainda negros, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, trans, aí a questão piora. O acesso fica dificultado, não é, professora Fabiane? Mas é que na educação a gente traz também boas notícias, traz bons exemplos de acesso à educação e a gente vai acompanhar o nosso quadro Educação que dá certo. A Constituição de 1988 veio para assegurar o direito à educação, só que existem brasileiros e brasileiras que não tiveram esse acesso na idade certa. Hoje eu vou te convidar a acompanhar a história do seu Salvador e da dona Giselda que falaram, tiveram uma trajetória de não acesso nesse momento certo da educação, mas acessaram depois. Vamos acompanhar? Você acha que existe idade certa para estudar? Para você que acredita que sim, precisa conhecer o exemplo de quem não deixou o tempo e as dificuldades vencerem a vontade de aprender. Salvador tem 67 anos e abandonou a escola no primeiro ano do ensino médio. Eu estudei até 82, já chegando no segundo grau, não consegui concluir o segundo grau naquela época e em 83 eu comecei a ter uns problemas e em 84 veio um problema que eu não tive na época condições de lidar com a situação. Aí eu comecei a ingerir muita bebida alcoólica, larguei os estudos de mão, quer dizer, eu deixei o segundo grau incompleto, eu não cheguei no final desse segundo grau. Eu não queria viver mais. Dona Giselda também não teve juventude fácil. Ela veio do Maranhão com a família aos 9 anos e parou de estudar para trabalhar. Eu vim do Maranhão em 79, aí voltei, estudei, aí parei, né, e fiquei algum tempo parada. Em 1984 eu resolvi voltar a estudar, estudei no SESI todo, fiz o, né, como é que fala, o fundamental todinho lá e parei em 91. Parei porque como eu trabalhava, eu era cobradora, então eu trabalhava, eu levantava quatro horas da manhã e dormia meia-noite, então eu não estava dando conta. Aí eu parei. Nisso eu tive filhos, eu morava em Anápolis, vim para a Goiânia e formei minha filha trabalhando, mas sempre tinha vontade de voltar a estudar. O estudo transforma vidas e os alunos do Centro de Educação para Jovens e Adultos são exemplos de vitória e superação. Seu Salvador e Dona Giselda driblaram os obstáculos da vida para realizarem o sonho de ter o diploma em mãos. E os dois encontraram no Seja uma oportunidade e não a desperdiçaram. Em 2020, devido a ter descobrido o câncer, eu, como se diz, com o tratamento eu me senti, parei de trabalhar, parei só com o tratamento, então eu estava muito angustiada, muito deprimida. Eu ficava assim, porque você levanta, volta e não tem nada para fazer. Aí eu falei para meus filhos, eu vou voltar a estudar. Então eles me deram o maior apoio. Nossa, na hora que eu falei, volta mesmo. a retomada de hábitos antigos nem sempre é fácil, mas a dedicação e motivação dos alunos que voltam à escola inspira a todos. Eles chegam aqui pensando assim, eu não vou dar conta, eles já chegam com essa ideia formada, eu venho, mas eu acho que eu não vou dar conta, não vou terminar. e o que a gente resgata neles é isso, olha, ou seja, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela está aqui não para ensinar tudo aquilo que você deixou de aprender, mas para resgatar essa autoestima de dizer, você pode, você consegue. e quando eles chegam na formatura, né, nossa, eles chegam assim tão felizes, você fala, ó meu Deus, mais uma turma que a gente conseguiu trazer e perceber que eles são, né, capazes, que eles podem seguir a vida deles e que não existe esse limite de idade para estudar. no começo eu fiquei muito assustada porque era matéria que eu nunca tinha visto que eu vi, né, que eu comecei a ver novamente, né, então, mas foi assim, então, os professores, eles te ajudam de uma maneira tão assim que você vai superando e aquilo ali você vai, cada dia mais, você quer mais um pouco e você vai superando as dificuldades. A essa pessoa linda só tem a agradecer com sua sabedoria aquela árvore sem folha, sem sombra para oferecer. Ela regou suas raízes com a água do saber. Hoje é uma frondosa árvore que só pensa em viver. E aí, seu coração ficou quentinho aí em casa? Porque aqui o nosso coração está bem quentinho. Se você aí de casa tem algum exemplo, conhece alguma instituição, pessoas que priorizem a educação, que dá certo, mande aqui para a gente o nosso Instagram, arroba Sistema Sags, não é, professor Norberto? É isso mesmo. Professora Fabiana, a vida do brasileiro comum, do brasileiro e da brasileira comum é difícil, não é? A senhora viu ali aquela senhora, quer dizer, filhos, depois teve um câncer, enfim, é complicado demais, não é? Se nós olharmos a história dos nossos estudantes, a história de vida dos nossos estudantes, eles não precisam ter uma idade muito avançada, muitos deles novos também, já com histórias de vidas bem conturbadas, mas eles acreditam, isso que é importante, não é? Pois é, agora a gente está vendo essa questão da idade, não é? Acho que não tem idade para aprender, nem para ir para a escola, toda hora é hora, todo tempo é tempo, mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa com uma idade um pouco mais avançada, digamos assim, pode ser discriminada por aqueles que são mais jovens, não é? deboche, não é? A colega mais velha, não é? Ela é tão mais velha assim, mas um pouco mais velha, e ainda apostaram nas redes sociais e tudo. A senhora acredita que lidar com o etarismo, o ageísmo, que é essa questão de discriminar a pessoa pela idade, não só por ser mais velha, mas às vezes também por ser mais jovem, não é? Sim. A senhora acredita que isso também faz parte de construir uma educação mais forte e de que as pessoas entendam que o direito da educação realmente é para todos? Sem dúvida. Nós precisamos combater isso, né? Eu acho que toda forma de discriminação, independente do que ela pode estar gerando ou da onde que ela veio, da sua natureza, ela precisa ser combatida. E se nós não fizermos isso num espaço educativo, que é um espaço de transformação, um espaço de formação, de construção, não vai ser no dia a dia, no ônibus, né? Nós podemos, por exemplo, ser sementinhas que sejam levadas para isso, mas é na educação. E a família também, né? A família também tem o seu papel fundamental, ela não é primordial no sentido de dar a educação, né? Em toda a sua plenitude, como também sabemos que tem propostas por aí, mas a família também tem que ser uma parceira com a escola. Mas a educação ainda é o espaço, como eu vou enfatizar, como já falei anteriormente, que transforma. Transforma pessoas, atitudes e tudo mais. Transforma. Educação que transforma. Esse é o tema do nosso segundo programa aqui do Educação. Hoje a gente vai ficando por aqui, o papo foi muito bom, falamos direito à educação em vários dos sentidos. Aprendizagem, acesso, permanência. Muito obrigada, professora Fabiane, que esteve aqui na nossa estreia desse programa, que muito nos aquece o coração, né, professor? Verdade, isso mesmo. Aqui no sistema de comunicação, nós falamos de educação o tempo todo. Vocês podem saber que no nosso cenário a gente fala de educação através da Agenda 2030 da ONU, então foi um prazer recebê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, agradeço o fato de termos a oportunidade de falarmos sobre educação, um assunto tão importante que precisa ser resgatado na sociedade. A educação não pode mais ser vista como algo ruim, ela é algo que vem a somar e ampliar cada vez mais esse espaço social que nós vivemos. Até o próximo programa, professor. Até o próximo programa e esse é sobre transformação, como é que a educação é um elemento, ou pode ser um elemento de transformação social. Até porque, né, professor Fabiano, eu só acredito que o direito à educação vai se efetivar quando as pessoas entenderem que educação é prioridade. Isso mesmo. Até mais! Tchau, 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 tchau!